Tete visitou bairros, Tete brigou por melhorias nos bairros, Tete fez acontecer. Esse muro já está planejado tem tanto tempo e esse muro não sai. E a minha casa está cheia de água, a casa de cima está cheia de água e está passando água lá debaixo da minha cama. Eu não estou tendo condições de ficar nem naqueles comandecalios por causa desse muro aqui. Porque eu não tenho condições de fazer esse muro. Eu sou trabalhadora de roça, eu não tenho condições. Minhas condições são somente para eu comer mesmo. O Tete já quebrou o gano, falou que pediu, foi lá, pediu, mandou o material do outro muro. Realmente está perigoso tudo isso aqui. Com certeza, Tete, o trabalho do vereador, para quem conhece, é fiscalizar, apresentar o projeto. E esse projeto aqui, não pela primeira vez, pela segunda vez que eu já apresentei na pauta, na Câmara, nós aprovamos, levamos o conhecimento do secretário de obra ao prefeito, tem conhecimento disso aqui. Isso aqui já saiu num pacotão de obra. Eu acho que está faltando o interesse do secretário de obra, o prefeito, né? Porque nós sabemos que o nosso trabalho aqui é apresentado. Não é a primeira vez que eu venho aqui, várias vezes, né? Nós temos tomado as providências, portanto, os moradores, é testemunho aqui, porque eu já fiz a minha parte. E dá para reforçar isso para eles, lá, juntamente com a secretaria, com o prefeito? Com certeza. É nossa missão, é nossa função, né? É estar representando a comunidade. Espero que o prefeito, né? Mais secretário de obra, mais uma vez, eu já falei muitas vezes, que ia sempre, eu vou atento e cobrar, né? Se não for feito hoje, amanhã nós voltaremos a cobrar novamente, porque a missão do vereador é essa. Agora, nós não podemos assumir uma responsabilidade. Quem vai executar a obra é o secretário de obra. O presidente do bairro já falou que já foi aprovado. E está na mão do Zé Carlos, né? O aprovamento para liberar os materiais. O mais difícil é o pedleiro, que eu acho que é o mais caro. Você entendeu? Vai para a prefeitura liberar o material, porque o que acontece? O Zé Carlos já me conhece. Eu sou pedleiro. Fiz a escada da minha casa aqui. Ele já me conhece. Você entendeu? Aí é o seguinte. É pedir para o Zé Carlos, né? Encarecidamente, para dar uma força para a gente, mandar o material, para começar a amarrar as ferragias. Entendeu? Tem o parente do Soed lá, que precisa ser carregado nas costas para colocar no carro para levar para o hospital. Entendeu? O carro não passa, a gente tem que ficar carregando as pessoas. Entendeu? Precisando de fazer esse muro aí, eles não liberam. Já foi liberado. O Zé Carlos me conhece, eu sou pedleiro. Entendeu? Ele pode fazer um papel assinado, como responsabilidade. Só mandando material, a gente resolve o resto aqui. Só depende dele agora. Está nas mãos dele. Por isso, o Teté é considerado um vereador que luta pela causa do povo. E merece o seu voto de confiança. Música 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 Música